Com a morte de Elizabeth II, o trono britânico tem um novo dono e a gente conhece agora um pouco mais de rei Charles III, o monarca mais velho a assumir a coroa, Lívia Zanolini. Nascido em 1948, o novo rei da Inglaterra, Charles Philip Arthur George, o rei Charles III, é o primeiro filho da monarca rainha Elizabeth e irmão da princesa Anne, do príncipe Andrew e do príncipe Edward. Aos 73 anos de idade, o novo rei é o primeiro monarca mais velho a assumir o trono. Ele se tornou príncipe de Gales aos 9 anos de idade e também foi o primeiro herdeiro da rainha a ir para a escola e para a universidade, frequentando espaços estudantis nos arredores de Londres, na Escócia e em Cambridge. Ele serviu na Marinha Britânica e na Real Força Aérea. Em 29 de julho de 1981, Charles se casou com Diane Spencer. O então casamento do século foi acompanhado por mais de 750 milhões de pessoas ao vivo pelas TVs do mundo todo. O casal teve dois filhos, William e Harry. Charles se divorciou de Diana em 1996 e no ano seguinte, a ex-esposa e duquesa de Cambridge faleceu em um acidente de carro. Já em 2005, ele se casou com Camilla Parker Bowles, até então apontada como pivô pelo fim da união com Lady Di e que ganhou o título de duquesa da Cornualha. Camilla não havia sido bem aceita pelos britânicos, mas após inúmeras aparições junto à família real, conseguiu melhorar os índices de popularidade. Agora, por ser casada com um monarca, ela passa a ser chamada de rainha com sorte. Charles veio ao Brasil pela primeira vez em 1978, voltou em 1991, já acompanhado da então princesa Diana. E teve ainda outras duas passagens aqui pelo país, em 2002 e em 2009, já acompanhado de Camilla. Entre outras curiosidades sobre o novo rei, Charles é um ambientalista assumido. Ele possui um carro modificado apenas para abastecê-lo com combustível renovável e já o utiliza há mais de 50 anos. Em nota divulgada nas redes sociais da família real, ele afirmou A morte da minha querida mãe, a majestade, a rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para os membros da minha família. Nós lamentamos profundamente o falecimento de uma querida soberana e uma mãe que foi muito amada. A morte da minha querida é um momento de grande tristeza.